fatos do trecho mb519 galera mostrar aqui ó aí pra você ver não sei se vai dar pra ver direito aqui não é que é tudo queimado a diferença daqui pra baixo por mim tá vendo fosco sem brilho a diferença que eu puni também até espelhada para ver até o reflexo e quem quiser picoléu a gente passa aí também mas galera se falar também por que que eu não estou viajando é o seguinte minha carteira teve um pequeno contratempo aí né saiu sem atividade remunerada galera aí eu já fui no detenho já fui na clínica tenta resolver e amanhã vou ter que ir lá de novo alguns tendências galera acontece às vezes é pra nós não não viajar mesmo entendeu não viajar em determinado local a gente tem o nosso plano deu seu dele quando a gente entrega na nas mãos dele né galera então a vontade dele tem que ser favorecida mas já tô correndo atrás amanhã sete sete horas da manhã que ela tá lá dentro do detran para ver se eu resolvo ver se se contratempo aí né para o quanto antes está viajando e quanto antes tá viajando que sabe como é que é né caminhão parado é prejuízo e eu tive um gasto muito grande aí que essa é cartida eu não posso ficar parado de jeito nenhum mais né galera então é isso aí ó que eu tô usando esse aqui aí como é que já tá até lá assim que é bom começar a sair a tinta na estopa senão que tá tá dando resultado e esse tem vinho até rainha mais limpa e arranha uma aí mais rasa e tira viu galera eu tô cansado porque aqui é tudo é no braço viu cê tá duro rapaz vou dar uma tirada hein é igual o senhor minhaga né galera quem lembra de senhor minhaga hein passa a seda tira a seda não é desse modelo aí ó E aí galera esse talentinho a gente tem que ter porque o caminhão fica no no tempo aí né a lua lá é isso aí galera assim que eu acabar aqui eu faço um vídeo de emoção como é que ficou beleza